Sr. Presidente, gostaria antes de mais de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa em nome do Grupo Parlamentar do PCP. De facto, começava por lhe dizer que o Sr. Secretário de Estado teve a iniciativa de falar sobre uma questão que ninguém lhe perguntou. O que nós gostaríamos de ver respondido eram as 10 perguntas que fizemos na legislatura anterior e para a qual não tivemos nenhuma resposta. 10 perguntas enviadas ao Sr. Secretário de Estado por escrito sobre vários assuntos. Antes de mais, e para que fique desde já claro, porque o PCP também entende que as iniciativas que esta Secretaria desenvolve com mérito devem ser reconhecidas e, portanto, também nós não apagamos o mérito que essas iniciativas têm, de forma alguma. Entendemos, no entanto, que a transversalidade da política de juventude, a qual partilhamos, mas entendemos que não desresponsabiliza os Ministérios que têm competências concretas noutras matérias, mas mais justifica que esta Secretaria de Estado funcione como uma articulação entre os vários Ministérios e exija respostas concretas sobre os principais problemas e sobre as principais aspirações dos jovens portugueses. E, de facto, creio que esta Secretaria de Estado da Juventude não tem um papel facilitado porque nós vivemos hoje a situação talvez mais precária e mais difícil desde o 25 de abril para os jovens portugueses. São números, não é apenas a interpretação do Partido Comunista Português, são números não apenas do INE, também do Eurostat. E, de facto, nós entendemos que as questões que mais preocupam os jovens portugueses, nomeadamente em matéria de emprego e desemprego, de precariedade, de habitação, devem merecer um trabalho muito ativo por parte desta Secretaria de Estado da Juventude. Aliás, eu acho que, relativamente à questão do subsídio de desemprego e da dificuldade de um jovem, uma vez com um contrato precário, na sua maioria seis em cada sete que entraram no mercado de trabalho no ano anterior foi com um contrato a prazo, eu penso que seria normal e legítimo que a principal preocupação desta Secretaria de Estado da Juventude seria encontrar, junto do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, uma forma de dar resposta concreta a isto. É que, de facto, quando falamos das questões da habitação, quando falamos das questões do acesso à cultura, quando falamos mesmo das questões do acesso ao desporto, não podemos deixar de ter, como raiz dessas causas e dessas dificuldades de acesso, toda uma política de emprego que não tem respondido às necessidades do país e tem contribuído para o agravamento das condições de vida dos jovens portugueses. Outros grupos parlamentares já aqui trouxeram as questões da precariedade e do desemprego. Ainda assim, gostaria de lhe dizer que, imagino que o Sr. Secretário de Estado tenha esta informação, ainda assim gostaríamos de lhe partilhar que, em setembro de 2009, mais de 42% das novas inscrições nos centros de emprego foi devido à não-renovação dos contratos. Significa isto que a precariedade assumiu hoje uma situação de antecâmara do desemprego. E que nós entendemos que merece e deve merecer, por parte desta Secretaria de Estado da Juventude, uma posição junto do Ministério do Trabalho para incentivar a resolução deste problema. Porque, de facto, depois fizemos uma análise séria e rigorosa sobre as dificuldades de acesso à habitação, não apenas no quadro da porta 65 jovem, mas da aquisição de casa própria, até após a autoconstrução, vamos ver que é, de facto, muito mais dificultada, tendo em conta esta realidade de precariedade laboral. Permita-me fazer-lhe apenas uma questão muito concreta relativamente à porta 65 jovem. Nós já vimos vários anúncios apenas na comunicação social, não conheço nenhum documento oficial relativamente à alteração de critérios para a candidatura à porta 65 jovem. De facto, deixo-me apenas dizer que números conhecidos no site do INH de setembro e abril de 2009 foi qualquer coisa como 6 mil candidaturas aceitas entre setembro e abril de 2009. De facto, este número é muito aquém dos jovens que gostariam de ter um apoio ao rendamento, muitos dos quais é o mesmo único instrumento que têm para arrendamento e poder iniciar o seu processo de autonomia e independência juvenil. E por isso também entendemos que, relativamente a esta matéria, era importante equacionar o alargamento dos critérios de candidatura e de atribuição deste subsídio de arrendamento. O PCP também, no quadro das suas competências, também fará o seu papel e teremos depois oportunidade também de discutir com o Sr. Secretário de Estado. Muito rápido, pois também teremos oportunidade de lhe colocar outras questões. Nós estamos preocupados porque o Conselho Constitutivo de Juventude não reúne, temos nós presente há dois anos. A última vez que reuniu, eu creio que foi por causa da Futuralia para aprovar o programa e algumas coisas relativas a isso. Posso estar enganada, admito que sim, era importante que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse elucidar sobre esta matéria. De facto, o mais grave é nós termos ido ao site do Conselho Constitutivo da Juventude, ao site do Governo que remete para esta matéria, e o que nos aparece é esta página. A dizer, a página solicitada não existe, não pode ser visualizada, nas suas várias tentativas de aceder ao conhecimento sobre esta matéria. De facto, nós entendemos que, e eu admito não ter percebido exatamente o que é que o Sr. Secretário de Estado disse relativamente à Comissão Interministerial. Eu creio que o Sr. Secretário de Estado disse que ainda não reuniu porque, nesta legislatura, porque estão à espera do Orçamento de Estado. Eu queria perguntar quantas vezes reuniu na antelogislatura e quais foram as conclusões a que chegou, porque, de facto, nós não conhecemos, admitimos que não, que não tínhamos chegado a essa informação, de facto, mas não conhecemos, e gostávamos de saber, de facto, qual é que foi uma, uma das medidas que esse Conselho Interministerial da Política de Juventude apresentou à juventude portuguesa. Eu terei-me oportunidade de colocar outras questões relativamente aos Conselhos Municipais de Juventude. Gostaria apenas de perguntar ao Sr. Secretário da Juventude se tem noção do número de associações juvenis que ficam impedidas de participar nestes Conselhos Municipais de Juventude por não estarem nem inscritas no RENAS, nem por terem uma estrutura formal. E, por isso, Conselhos Municipais de Juventude, não por este nome, mas que está, mas que, diga, Conselhos Municipais de Juventude que tinham já foros de juventude, e posso lhe dar, por exemplo, o exemplo da Câmara Municipal do Seixal, que funcionava o Fórum de Juventude com cerca de 100 organizações juvenis formais e informais com a aplicação desta lei, ficam a participar 4 associações juvenis. Isto, de facto, não é contribuir para a participação e para o reforço da cidadania. Obrigada. Obrigada. Obrigada.